Em relação a esse caso da Joyce, o senhor tem mais alguma informação a respeito disso? Olha só, quando a gente está com a verdade, eu preciso dizer que a verdade é perpétua e é permanente na linha do tempo e do espaço. Então eu acho que a primeira coisa que deveria ser feita por interesse dela própria, e aí eu estimo também o pronto restabelecimento dela, mas é se subter imediatamente um exame toxicológico. Esse exame toxicológico é, sim, de extrema importância para até saber em que circunstâncias que ocorreu essas lesões corporais. Essa lesão corporal de natureza leve, grave ou gravíssima, porque quando você tem perda de dente, você perde ou debilita a função mastigatória. Então é um conjunto de provas que dentro do processo penal você vai colocar para chegar à verdade real. Aí pegaria vídeo monitoramento, se esse apartamento estava efetivamente fechado, solicitaria uma perícia para verificar se há vestígios ou coleta de digitais, para aí sim se chegar como que realmente aconteceu. Se houvesse a positivação de um eventual exame toxicológico, avaliar como que essa ingestão ocorreu, se foi induzida, se foi ministrada com qualquer tipo de psicotrópicos ou barbitúricos, não importa. Mas eu acho que o caminho tem que ser na preservação de provas para se chegar a efetivamente como aconteceu esse fato que eu reputo de extrema gravidade. Eu até perguntei para o senhor, para a pessoa que está nos acompanhando e não sabe, o senador é delegado, delegado da polícia civil. Então, por isso foi essa pergunta. Eu não falei no abre aqui, mas eu acho importante a gente só contextualizar. E foi importantíssima a sua fala, porque a gente está falando realmente de trazer provas e conseguir esclarecer. Porque se foi um atentado contra uma deputada, isso é de extrema gravidade no nosso país. E a gente vem acompanhando casos de violência de várias formas e contra as mulheres. Então, isso precisa sim ser esclarecido, principalmente, claro, para ela e para toda a sociedade como um todo.